No livro de Mateus capítulo 5, versículo 13, a santa palavra do Senhor diz assim, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Glórias a Deus! E ali o Senhor Jesus, então, estava dizendo para os discípulos que eles deveriam fazer a diferença na vida das pessoas ou por onde eles passassem. E quais as características de alguém que é o sal da terra, mediante a palavra de Deus? Ele está sempre em contato com o Senhor, através das suas orações, dos seus jejuns, da meditação na palavra de Deus, procura sempre se consagrar ao Senhor, procura sempre fugir do pecado, não alimentar no seu coração pensamentos que desagradam profundamente a Deus. Enquanto muitos reagem de uma forma, mediante uma aflição, mediante uma tribulação, ele reage completamente diferente, ele procura reagir completamente diferente. Então, essa pessoa é o sal da terra, porque ele procura fazer a diferença, ele procura temperar o ambiente que ele está. E trazendo para a nossa vida, é o que o Senhor Jesus espera tanto de mim, quanto espera de você, que confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador. Que nós possamos fazer a diferença na vida de pessoas ou por onde nós passamos. E nós devemos, então, todos os dias, pedir a Deus que Ele coloque em nosso coração, meu irmão, um grande tremor e temor do Senhor, para que a gente sempre lembre disso. Estou fazendo a diferença aonde eu estou? Estou fazendo a diferença na vida de alguém? Nós sempre devemos ter essa preocupação em nossa mente. Porque, olha só o que o Senhor Jesus fala na sequência. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? O que Ele quer dizer se o sal perder o sabor? É aquela pessoa que já não produz mais fruto nenhum. Ou seja, é uma pessoa que, de repente, até tem a aparência de que tem frutos para mostrar, mas quando o Senhor Jesus olha para ela, ela está totalmente infrutífera. E é por isso que Ele diz também lá no livro de João, capítulo 15, que aquele que não produz frutos, ele é cortado da videira. E é tão interessante essa passagem, que eu me lembro, na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus foi até aquela figueira, esperando encontrar frutos nela, mas quando Ele foi, não havia fruto nenhum. Então, Ele diz para aquela figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja, trazendo aqui para a nossa vida, precisamos tomar muito cuidado com isso, de não termos somente a aparência de que tem frutos, mas, de repente, não ter nenhum fruto para mostrar. Ao redor desse mundo tem acontecido isso. Pessoas que estavam ali produzindo muitos frutos, que eram usados por Deus para fazer a diferença na vida de pessoas, e hoje caíram num esfriamento total. E isso é muito perigoso, porque olha o que está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Meu Pai do céu! Então, quer dizer, aí que mora o grande perigo. Uma pessoa que, de repente, dava muitos frutos, que, através da sua vida, muitas vidas eram abençoadas, e aí, de repente, por algum descuido, ele cai da fé, se esfria totalmente, há um passo do abismo espiritual. Por isso que o Senhor Jesus fala, né? Como restaurá-lo? É muito difícil, meu irmão, uma pessoa que estava numa vida com Deus, que teve toda uma vida com o Senhor, e depois sai dos caminhos de Deus totalmente, para se entregar às obras das trevas. Para ele voltar, é muito difícil. É muito mais fácil aquele que está na mão de Satanás, que nunca teve contato com Deus, ir para Cristo, do que aquele que experimentou toda uma vida com o Senhor, ir para as coisas de Satanás, e depois voltar. É muito mais difícil isso acontecer. Quando a pessoa esfria na fé totalmente, em vez de influenciar pessoas com a mensagem de Cristo, ele já não consegue mais fazer isso, e ele é totalmente influenciado por esse sistema mundano. Ele procura ser agradável com os homens, que não têm a mente de Cristo, para serem aceitos. E é por isso que o Senhor Jesus disse exatamente isso. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então a pessoa não consegue influenciar mais ninguém, faz de tudo para ser aceito pelos homens, que não têm a mente de Cristo, e em vez de temperar esse mundo, ele é temperado por esse sistema mundano. Não contribui para mais nada. E a palavra de Deus é bem clara, que aqueles que vivem na desobediência, estão debaixo da ira de Deus. Estão sendo reservados para o tempo do juízo, para a condenação eterna. Então, é uma palavra, um grande alerta, tanto para mim, quanto para você, meu irmão e minha irmã. E o que nós devemos fazer, para que a gente sempre se mantenha na posição de sal da terra, fazendo a diferença, de alguma maneira, na vida de alguém? O que nós devemos fazer? Eu sempre falo nas mensagens, nós devemos fazer o básico, nós devemos orar todos os dias, e várias vezes durante o dia, e nós estou dizendo para você, em todas as vezes que você for orar, ficar de joelhos ali, uma hora. Não, não é isso. Até porque você tem as suas atividades do dia a dia, o trabalho, ali a faculdade, enfim, os seus afazeres. Então, você não vai conseguir orar, a cada momento que você for ali dobrar os seus joelhos, não vai conseguir ficar uma hora na oração, mas você consegue orar, até mesmo no pensamento, várias vezes durante o dia. Pelo menos, quando você sair da cama, você ora, e quando você chegar em casa, nos seus afazeres, você também ora para dormir. Mas durante o dia, você vai orando no seu pensamento, e procura sempre ali, ler a Bíblia, leia a Palavra de Deus todos os dias. Procure jejuar, pelo menos duas vezes por semana. E eu estou falando para você algo que eu pratico. Eu procuro sempre jejuar, no mínimo, duas vezes por semana, e eu oro várias vezes durante o dia. Então, eu estou falando para você algo que eu pratico, não é algo que eu não pratico. Porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir fazer coisas, que venham agradar o coração de Deus. É somente dessa maneira que a gente vai conseguir, fazer a diferença, por onde a gente passa, e também na vida das pessoas, meu irmão, de alguma maneira. Às vezes, nós não podemos estar ali no campo, fisicamente falando ali, para atender uma pessoa. Mas, de repente, a sua oração, a minha oração, pode produzir muitos efeitos, até mesmo na vida de pessoas que nós não conhecemos. Porque nós podemos interceder por muitas coisas. Deus, ele conta com cada um de nós, para que possamos entrar na brecha, para orar e interceder. E é tão forte isso que eu estou falando para você, que a Bíblia diz, que a oração de um justo, pode ir muito em seus efeitos, meu irmão. Você pode ter certeza disso. Então, nós somos o sal da terra, quando nós procuramos fugir do pecado, repudiar toda a forma de pecado, quando nós anunciamos o evangelho, seja através da internet, ou no tete-a-tete ali com a pessoa, quando nós saímos para evangelizar, são muitas coisas que nós podemos fazer, para que possamos fazer a diferença, na vida de alguém, ou por onde a gente passa, meu irmão e minha irmã. E nós devemos buscar em Deus, o tremor e o temor de Deus, em nosso coração. Porque a Bíblia também diz, que o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Amém? Então o Senhor Jesus disse, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, e pisado pelos homens. Glória a Deus. Então uma palavra assim, breve, mas para que a gente possa entender, o que nós temos feito? A nossa vida tem feito a diferença, na vida de outras pessoas, ou no ambiente que nós estamos, tem feito a diferença a nossa vida. Então nós precisamos pensar sobre isso, nos conscientizar, porque é o que Deus espera de cada um de nós, meu irmão. Lembra daquela figueira que ele foi lá, ela tinha a aparência de que tinha fruto, mas quando ele chegou, não tinha fruto nenhum para mostrar. Então nós precisamos, com muito tremor e temor, analisar a nossa vida espiritual, para que a gente possa nos manter, como o sal da terra. em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, em que as pessoas estão desacreditadas, de tudo e de todos, estão abandonando a sua fé, e Deus espera que nós, de alguma maneira, possamos mudar o ambiente, temperar esse mundo, que está sendo condenado, está sendo lançado no inferno. Então Deus conta conosco, para que de alguma maneira, possamos fazer algo, que venha a impactar vidas, que venham levar pessoas, ao arrependimento, à salvação de suas mãos. Glória a Deus. Então, nesse momento, eu quero fazer essa oração com você, para a glória de Deus. Vamos orar? Oh meu Deus e Pai querido, e Pai maravilhoso, obrigado por essa breve mensagem, Pai. E meu Deus, pedimos que o Senhor venha colocar, em nossos corações, um grande tremor, e temor de Deus, para que possamos, compreender, em nosso espírito, de que, aquilo que, o Senhor nos chamou para fazer, devemos procurar fazer, com excelência, devemos procurar fazer, com amor, para que então, vidas possam ser impactadas, meu Pai. Então nos ajude Senhor, a sermos o sal da terra, guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo, e nos livra, de toda a tentação do diabo, de toda a estratégia de Satanás, para destruir uma vida, para esfriar, aquele que está na fé, Pai. Reveste o nosso coração, com as armaduras de Deus, para que possamos combater, as astutas ciladas, do diabo. Nos dê Senhor, um grande discernimento, de espírito, para reconhecermos, aquilo que vem do Senhor, e aquilo que não vem. Porque segundo a tua palavra, está escrito, que as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Oh Senhor, então, em nome de Jesus, e sonda o nosso coração, a nossa mente, e se houver algum caminho mau, nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. Não deixa, que sejamos enganados, pelo inimigo, pelas suas mentiras, mas fortalece, a nossa mente, fortalece, o nosso coração, com a disposição, de fazermos o bem, tanto em atos, como também em palavras, Pai. E perdoa, os nossos muitos pecados, as falhas, as transgressões, as muitas vezes, que deveríamos ter feito, aquilo que o Senhor colocou, no nosso coração, e nós não fizemos, Pai. Nós fomos negligentes, fomos desobedientes, então nos perdoa, mas pedimos, que o Senhor nos dê um coração, e um espírito novo, pronto para te obedecer. Como disse Davi, cria em nós, um coração puro, Pai. Peço que o Senhor toque, na vida dessa pessoa, que se encontra triste, abatida, desanimada, e que estava a ponto, de abandonar tudo, Senhor. Não permita que isso aconteça, mas aviva o coração, dessa pessoa agora, no nome do Senhor, Jesus Cristo, Pai. Repreenda todo o mal, contra a vida espiritual, dessa pessoa, para a Tua glória, para o Teu louvor. E já te agradecemos, pela resposta, dessa oração, em nome do Senhor Jesus, amém, e glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, e minha querida irmã, muito obrigado, por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, já peço que você já deixe aí, o seu like, e compartilhe também, com o máximo de pessoas, que você puder. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe, de maneira grande e poderosa, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.